Mas o que me levou a trabalhar com afogamento, efetivamente, foi... A gente morava num condomínio e três casas ao lado tinha uma criança de um ano e meio que vinha com a sua babá todos os dias pegar a minha filha, a Júlia, pra ir no parquinho. E um dia, ela ficou... Ficaram três dias sem vir. E aí a gente foi lá bater na porta... Saber o que que houve. É, e o garoto havia se afogado na piscina, né? A mãe foi atender a porta, a criança caiu dentro da piscina. É muito rápido, né? É muito rápido. A criança caiu na piscina, quando ela voltou, ela observou que a criança, que o filho tava no fundo. Nossa Senhora. Ela não esperando isso, ela não teve nem resposta, começou a gritar. Os vizinhos acharam que era um assalto. Foram lá e quando foi lá, só tiraram o corpo da criança. Essa criança, o nome dela é Kim. E essa criança, originalmente, criou todo o nosso simbolismo do Siri. Então, o nome dele é Kim, em homenagem a esse coreano de um ano e meio. Isso me marcou... A vida, é traumático, né? E tudo que a gente tem feito ao longo de 30 anos tem sido pra não haver segurança pros outros Kims. Pras outras crianças, pras outras pessoas que possam curtir a água, surfar, ir na piscina, na cachoeira, mergulhar, toda essa nossa vida que a gente ama, né? Mas com mais segurança.